Eu quero começar esse vídeo comemorando junto com vocês, não, óbvio que não, o Atlético ainda não ganhou o jogo, mas comemorando a ausência do goleiro Walter. Quem acompanha profundamente os jogos do Atlético sabe que esse cara é muito complicado. Todo jogo que o Atlético vai jogar contra o goleiro Walter, seja ele estando no Cuiabá, seja ele estando no Corinthians, ele fecha o gol, o goleiro Walter é desfalque, é só um dos seis desfalques que o Antônio Oliveira tem para armar o time contra o Atlético Paranaense. Esse reencontro com o Antônio vai ser curioso, todo curioso para saber como ele vai lidar. Foi um cara que teve momentos especiais aqui, pode-se dizer que saiu meio mal, mas não é um cara assim que eu tenho uma certa consideração. Mas a gente está aqui para falar de Atlético, a gente está aqui para falar de Furacão e como vocês sabem, nesse quadro a gente traz dez verdades sinceras sobre Atlético e Cuiabá. Furacão, eu estou morrendo de saudade, Furacão, estou morrendo de saudade de você. Então deixa o like, vou mandar um salve aqui para as nossas empresas parceiras, KTO, Evolução Pisos e United Gym, empresas que estão com a gente diariamente possibilitando a gente produzir conteúdo. Se você estiver aí querendo uma academia em Curitiba, você já sabe que a academia é a United Gym, a melhor opção, os melhores equipamentos, a maior variedade de exercícios que você pode fazer, podemos dizer assim. Então fica ali, perto da arena, fica no bairro Água Verde. Então quem estiver interessado em começar o projeto Verão, vamos para cima. Vou abrindo aqui para a gente falar dez verdades sinceras, tem algumas aqui que eu considero pelo menos bem interessantes. E a primeira é o que gera uma certa curiosidade, a primeira é uma boa verdade sincera. Eu quero saber depois quais vocês concordam, quais vocês não concordam, comenta aqui embaixo. Mas é uma afirmação que eu faço, tá? É uma afirmação que eu faço porque eu realmente acredito nisso. Acredito que o Atlético já vai conseguir sentir os frutos de uma semana de treino. O Atlético vai ter uma sequência muito legal agora até a final da Libertadores, onde ele vai realmente poder ter semanas de treino, vai ter momentos do Filipão ali junto aos jogadores. E são nesses momentos que a gente vai ver o trabalho acontecendo, são nesses momentos que a gente vai ver a final começando de certa forma. Não vou te falar que já contra o Cuiabá a gente vai ver um puta time envolvente e ninguém segura a gente. Não, até porque a gente vai jogar com o time misto para a reserva. A expectativa é pelo menos essa. Mas eu acho que a gente já vai ver um sinalzinho aqui, um sinalzinho ali. Nem que seja nos jogadores mais leves, na cabeça mais fresca dos jogadores. Que é algo que eu acho que a gente tem que sempre estar incentivando. Mentalmente os jogadores estarem numa boa capacidade de competição. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Essa é só a primeira verdade. Número 2. Antônio Oliveira conhece boa parte do elenco que tem capacidade de complicar nossa vida. Acho que ela é muito auto-explicativa, né? O Antônio ele trabalhou com a maioria aí. Se tu pegar o time titular, acho que quase todos. Não, mentira, quase todos é um exagero. Mas, pô, ele trabalhou com o Bento, ele trabalhou com o Kelvin, ele trabalhou com o Rodrigo Thiago Heleno. Era a zaga dele, inclusive. Ele trabalhou com o Abner, ele trabalhou com o Eric, ele trabalhou com o Christian, ele trabalhou com o Terence. Potencializou, inclusive, esses dois. E ele trabalhou com o Vitinho, mas o Vitinho tá suspenso no Joga. Enfim, trabalhou com uma galera, velho. Trabalhou com uma galera. E a capacidade de complicar a nossa vida, óbvio, parte desse conhecimento, parte de entender mais ou menos como o Atlético se comporta dentro de casa, mas também pelo trabalho que ele vem fazendo no Cuiabá. É um trabalho de destaque no Campeonato Brasileiro? Não, não é um trabalho de destaque. Mas é um trabalho que vem incomodando muita gente, podemos dizer assim. Os jogos que o Cuiabá vem fazendo estão incomodando muita gente. O Cuiabá pode não estar conseguindo a pontuação que se espera dele. Até porque é um time que precisa pontuar pra sair dessa zona de abaixamento. Mas é um time que vem conseguindo ali, por exemplo, contra o Internacional, vida difícil pra cacete do Inter. O Inter teve muito trabalho e foi jogando pelos lados que o Inter conseguiu construir essa vitória, né? Que foi uma vitória bem importante, inclusive, pro Internacional, que é um dos times que briga ali, querendo ou não, contra o Atlético. Pra estar na parte de cima da tabela. Número 3, no Brasileirão, no Campeonato Brasileiro, eu sinto a mesma confiança entre titulares e reservas. Vou explicar. Eu acho que os reservas, de certa forma, eles são jogadores que têm um senso de responsabilidade maior com o Campeonato Brasileiro. Não sei se eu tô sendo claro, mas acho que é mais ou menos isso. Um senso de responsabilidade maior. Eu sinto que os reservas, eles olham pro Campeonato Brasileiro e eles enxergam. Puta, é a possibilidade que eu tenho aqui de brilhar. Os titulares, não. Os titulares sempre tem um jogo depois. Os titulares, querendo ou não, já estão mais consolidados. Os reservas, não. Eles têm que ali, lutar. A batalha é a oportunidade deles. É a oportunidade deles de aparecer. Então, por isso, que boa parte dos jogadores reservas... Eu boto muita fé. Eu acho que estão fazendo um campeonato muito bom. Vitor Bueno, sabe? O próprio Eric, querendo ou não, jogador reserva. Aí você tem o Pablo, hoje pode ser considerado reserva. O próprio Terence pode ser considerado reserva. Enfim, vocês conhecem o elenco do Atlético. Número 4. Anderson vem sendo um goleiro reserva de bom nível. E eu falei essa parada, né, velho? Muita gente, ah, não, vamos contratar um goleiro. Vamos contratar um goleiro não confiando no Anderson. E, óbvio, ninguém tem obrigação de confiar em ninguém. Não é esse o intuito da parada. Mas o Anderson, até mesmo no Paranaense, ele teve momentos falha, mas ele teve momentos muito bons também. E eu falei, calma, vamos acompanhar. Vamos ver. Vamos sentir. Vai ser a primeira sequência desse cara numa leva de Série A. Desde que ele começou a carreira dele. Então, ele pode dar uma resposta positiva, pode dar uma resposta negativa. Aquela velha história do benefício da dúvida, né? E, assim, eu não sei se o Atlético, indo no mercado, acharia um goleiro do nível que o Anderson, ele vem, ele vem desempenhando. Eu juro pra vocês que eu não sei. Eu tenho minhas severas dúvidas se o Atlético conseguiria, sabe? Porque o Anderson teve aquele 5x0 contra o Flamengo, onde ele foi bem. E o resto, ele vai de boa, assim. Número 5. Ainda existe uma desconfiança muito grande com a zaga Nico e Matheus Chilipe. E essa desconfiança eu compartilho, cara. Assim, minha impressão é, são jogadores que já tiveram momentos muito melhores na temporada. E são jogadores que não passam firmeza. Hoje, você me falar que a zaga vai ser totalmente reserva, e existe essa possibilidade. Me preocupa. Eu sempre vejo a necessidade ali de um titular. Nem que seja o Pedro Henrique. A gente sabe que o Pedro Henrique não é o principal zagueiro do Atlético. Mas dentro de um cenário de muita desconfiança com o Nico e com o Matheus, o Pedro Henrique é um cara que dá uma estabilidade maior ao setor. E acho que a gente vai precisar dessa estabilidade de qualquer forma. O Cuiabá é um time que ataca menos, por exemplo, do que o Fluminense. É um time que ataca menos do que o Fluminense. Ninguém tem dúvida quanto a isso. Mas é um Cuiabá que, em algumas escapadas, consegue incomodar. É um Cuiabá que, em algumas escapadas, consegue levar a pírio. Tem muita velocidade. Não vai ter o André Luiz, nem o Pepe, que são dos jogadores muito importantes para esse rouba, acelera, rouba, acelera, rouba, acelera. Mas tem ali um Valdívia, que é um jogador que traz velocidade. Não sempre alinhado à qualidade, mas traz velocidade. Tem o Felipe Marques, tem vários jogadores ali que possibilitam a manutenção desse modelo de jogo do Antônio. Número 6. Pensando na evolução do jogador, o Pedrinho poderia ter uma sequência na esquerda. E assim, eu não estou ficando maluco. Eu não estou preferindo o Pedrinho ao Abner. É só pelo seguinte fato. Eu acho que o Pedrinho é um cara que pode evoluir, ele vai crescer. É um moleque talentoso. É um moleque que oscila bastante. E o Abner vem de uma sequência muito pesada. O Abner é o jogador que mais jogou com a camisa do Atlético na temporada. A minutagem que o Abner vem atingido é uma minutagem de um desgaste fodido. Então, assim, falo isso pensando também num descanso ao Abner. Falo isso também pensando num Abner podendo ter seus minutos ali de respiro, sabe? Esses minutos de respiro, eles vão ser, assim, fundamentais para que o Abner recupere um pouquinho do seu futebol que talvez o desgaste esteja afetando para as ultrapassagens, para ser um cara mais presente no jogo, para ser aquele Abner influente que a gente conhece. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O meio campo que vai precisar propor o jogo, algo que o Atlético não está acostumado. O Atlético é o segundo time que menos fica com a bola no Campeonato Brasileiro. Inclusive menos que o Cuiabá. O retorno do Christian seria muito importante e faria muito sentido. Porque o Christian é esse cara da dinâmica. O Christian é esse cara da bola nele e ele sabe reter a bola, sabe? É o cara que distribui bem, acelera, desacelera. É um cara de uma dinâmica muito boa, se movimenta bastante. Está voltando de lesão, precisa de ritmo, mas só vai conseguir ritmo jogando também. Talvez começar o jogo com o Christian no momento que ele mesmo vai ter mais fôlego. Depois, fazer uma substituição, pode pensar até no Cittadini, não sei. Mas eu olharia com carinho a possibilidade de botar o Christian. Número 8. Contra o Cuiabá, o Atlético precisa ter uma postura mais ofensiva do que vem tendo. E também precisa de Terence no time. Acho que são sinônimos, né? Acho que um está diretamente ligado ao outro. O Terence é um cara que deixa o time mais ofensivo. O Atlético precisa ser mais ofensivo. Porque a gente imagina a postura do Cuiabá. Então o meio campo ali com o Terence, Christian e um volante de mais marcação. Mantém a qualidade, mantém o nível, mantém a força. E, porém, todavia, também, sabe? Ser aquele meio campo ali de uma certa recomposição, enfim. Número 9. O Cuiabá tem a oportunidade de entrar no time titular para não sair mais. Isso é uma teoria minha, né? Isso aí não é uma certeza absoluta. Mas isso é uma teoria minha que eu acho que... Assim, já passou da hora do Cuiabá, ele... Já passou da hora do Cuiabá dele ser titular do Atlético. O Cuiabá é o jogador... É o ponta com mais parte de passar em gol. É o que acerta mais passe. É o que cria mais chance. Enfim, os números falam por si só. Ah, mas o Cuiabá é fominha. É fominha, mas é importante. A gente não vem tendo uma temporada de protagonismo desses jogadores. É um ponto a ser batido na tecla também. Não vem sendo uma temporada que Canob, Vitinho e Cuiabá têm o brilho do que se esperava. O Vitinho vem até muito bem nessa reta final de Libertadores. Mas acho que a gente não pode dizer o mesmo sobre o Canob, né? Ah, Thiago, mas são dois pontos esquerdos. Cara, reveza ali durante o jogo. Entende quem consegue fazer melhor. Sempre vai ter um mais disposto a fazer. Só bota os melhores pra jogar. A gente não tá pedindo nada de mais. A gente tá pedindo pra botar os melhores pra jogar. Número 10. Contra o time fechado do Cuiabá, eu entraria em campo com o Pablo e o Vitor Roque. É isso. Não tem muito o que inventar. Essa é a última verdade. Eu acho que a gente vai precisar do jogo com esses centroavantes. A gente vai precisar de bola na área. A gente vai precisar de movimentação na frente. E Pablo e o Vitor Roque são dois jogadores que juntos já se mostraram capazes de se entender. Podemos dizer assim. Valeu, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.